Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um Yellow Flash. Aquele momento da semana em que a gente repercute os sete artigos que mais impactaram nas nossas redes sociais e no nosso site oficial. E hoje o primeiro artigo, que é de autoria de um advogado formado pela Universidade Católica de Petrópolis e pós-graduado pela Escola de Magistratura do Rio, que de vez em quando escreve para o nosso site João Paulo Seixas, com o título Muito Além da Fome e do Socialismo, é uma resenha de um livro de autoria de Leonardo Coutinho, Hugo Chaves, o Espectro. A resenha mostra que o livro, baseando-se em documentos, uma pesquisa de documentos que estavam ocultos até então e com uma ampla base documental, denuncia as relações diretas que foram construídas pelo regime bolivariano do Hugo Chaves, então em ascensão, com o narcotráfico, com as Farc, inclusive com o terrorismo internacional. A maneira com que usando o preço do petróleo, que beneficiou a ascensão do regime, Hugo Chaves patrocinou e auxiliou o crime internacionalmente. O que ajudou também a desviar, de certa forma, segundo a interpretação do livro, as atenções de sobre o seu regime, que então se desenvolvia com apoio também da estadura cubana. O livro mostra até um apoio explícito do chavismo, por exemplo, a partir do Podemos, a partir do sistema esquerdo da Espanha. Então, mostra que as teias, o projeto do Hugo Chaves, as teias que ele usou em prol do seu projeto foram teias bem mais amplas do que comumente se imagina. E por falar em drogas, em tráfico de drogas, o segundo artigo do Flash de hoje, do Roberto Chaves é justamente sobre isso. A guerra às drogas não promoverá a paz. É mais um artigo que traz o ponto de vista de muitos libertários, no caso dele especificamente um objetivista e não um libertário, mas um ponto de vista que tem a sua presença no meio liberal, que é o de se contestar a utilidade da guerra estatal às drogas, interpretando esta guerra como algo que favorece ou fortalece o próprio tráfico em si. A gente sabe que é uma tese discutida, uma tese polêmica, a gente vai encontrar a opinião favorável a essa tese, por exemplo, em Milton Friedman, da Escola de Chicago, mas a gente vai encontrar no Brasil Roberto Campos, por exemplo, sendo contra. Então não é um assunto que seja unânime nos meios liberais, mas é preciso ter em mente que quando alguém no meio liberal sustenta essa tese, o foco desse alguém, a preocupação desse alguém é aquela que todos nós temos, a preocupação com a liberdade individual. Liberdade é essa que o capitalismo moderno, como poucos, proporciona, como poucos permite no campo econômico, no campo das trocas, no campo da criação, no campo da iniciativa. É justamente por isso que o nosso terceiro artigo, do João Luiz Mauade, se questiona sobre uma tese que parece muito contraditória. Por que a maioria das feministas atuais se dizem anticapitalistas? A questão é muito simples. Se o capitalismo permite e favorece o ingresso da mulher e de outras minorias no sistema de mercado, favorece o ingresso na profissão, por que razão, lógica, as defensoras da igualdade de direitos das mulheres iam ser contra esse sistema que tão bem proporcionou a elas nos últimos séculos? Esse é o questionamento que o Mauade deixa no artigo dele, que de fato é muito difícil de entender essa posição das feministas, a não ser como uma prostituição ideológica ao marxismo, ao socialismo. Na nossa luta por liberdade, essa luta que o capitalismo favorece, o mercado favorece, não sendo peivado de discriminação, mercado é a instituição mais livre, mais aberta às diferenças que nós poderíamos imaginar, essa liberdade encontra paradoxalmente adversários dentro daquela que deveria ser a sua maior defensora, a imprensa. E é esse o mote do artigo do Ricardo Sonderman, a imprensa no Brasil em quem acreditar. Ele mostra o processo de formação de uma consciência gramsciana, de uma consciência de esquerda dentro das universidades, dentro da formação, em consequência disso, da própria imprensa, porque a gente sabe que a maioria dos nossos jornalistas vem, os que ocupam as redações até dos grandes veículos, vem dessas universidades e vem desse processo de formação mental influenciado pelas ideias dos filósofos e dos pensadores de esquerda. Então ele mostra o discurso seletivo que muitas vezes aparece na grande imprensa, e ele cita um exemplo recente, que a gente precisa olhar com algum cuidado, e ele toma esse cuidado no artigo, que é o caso do senador Flávio Bolsonaro. É claro que o senador Flávio Bolsonaro, sendo culpado das acusações que pesam sobre ele, ele como filho do presidente da república, mas a revelia disso, é claro que ele tem que ser punido, é claro que ele tem que ser responsabilizado, e pertencendo à família do presidente, é natural que exista um enfoque maior da imprensa a respeito do caso dele. No entanto, na mesma investigação do COAF, a gente tem muitos outros investigados, inclusive o presidente da LERJ, lamentavelmente reeleito, o petista André Siciliano, com valores ainda muito maiores do que aqueles que pesam nas acusações sobre o Flávio Bolsonaro. Por que não há praticamente nenhuma atenção da imprensa sobre isso? Esse caráter seletivo das abordagens é o que o Sonderman vai apontar, e vai apontar também o discurso da imprensa de tratar, muitas vezes, criminosos como vítimas da sociedade, que já é um discurso de verniz ideológico muito bem diagnosticado, muito bem definido. Ele também diagnostica no texto dele a crise que a imprensa tradicional vive, que leva a certas posturas intransigentes, que hoje os meios alternativos vêm criticando. E o nosso instituto, de certa forma, também funciona como um meio alternativo quando ele faz as suas análises do noticiário, dos acontecimentos do cotidiano. Mas não é só a imprensa que desafia os valores da liberdade. Muitas vezes os artistas também o fazem, a classe artística também o faz, a dramaturgia, o teatro, o cinema faz esse tipo de desafio, promovendo agendas contrárias à liberdade. E é sobre isso que trata o meu artigo, Wagner Moura e seu filme não maniqueísta para inglês ver. Desde 2015, pelo menos, eu tenho acompanhado essa ideia do nosso queridíssimo ator Wagner Moura de se tornar diretor e dirigir um filme baseado na biografia do guerrilheiro marxista do Partido Comunista Brasileiro, Carlos Marighella. No entanto, em 2015, e isso no próprio Instituto Liberal eu repercuti, ele dizia que esse filme tinha a pretensão de não ser um filme maniqueísta, de ser um filme aberto às críticas e interpretações, inclusive a própria prática da luta armada a que o Barighella se dedicava, ficaria aberta às avaliações e aos julgamentos do público, dos espectadores do filme. O que a gente vê de lá pra cá é uma evolução desse discurso, no sentido de transformar o filme, de explicitar a natureza do filme como um panfleto. E o exemplo mais notório disso foi agora, já em 2019, às vésperas do filme sair, e que na maior cara duro, Wagner Moura confessa que escolheu o Seu Jorge, compositor e cantor, pra interpretar o Marighella. Seu Jorge, que é negro, sendo que Marighella era um mulato de pele muito mais clara do que o Seu Jorge. A diferença física do personagem real para o ator que vai interpretá-lo é imensa. E aí eu me pergunto, será que pra cumprir cotas ideológicas valeria a pena, pensemos aqui, e isso eu digo no artigo, colocar o Mike Tyson, por exemplo, pra interpretar o Winston Churchill, são coisas que deixam a gente estarrecido. Vale qualquer coisa, vale deformar a história, eles não se resumem mais apenas a super-heróis e personagens de desenho animado, mudando de sexo, de cor de pele, não. Agora personagens reais também podem ser mudados. Mas nem todo ator, nem toda pessoa do ramo é assim. pra enaltecer esse tipo de ideologia coletivista e pra enaltecer um guerrilheiro comunista, distorcem os próprios fatos em prol dessa narrativa. Nem todo ator é assim. E o exemplo é o Herói da Liberdade da série, Herói da Liberdade da Semana, trazida pelo nosso João Luiz Mauade. Toda semana agora a gente tem uma contribuição dele falando sobre um personagem que defendeu de alguma forma o projeto da liberdade. E o escolhido por ele essa semana foi Ronald Reagan. Ronald Reagan foi ator de Hollywood, começou a sua trajetória simpatizante do Partido Democrata, mas mudou plenamente de ponto de vista quando ele se sentiu atraído pelas ideias da liberdade e pela necessidade de redução do governo. Ele que representou uma ruptura muito forte com o ideário do Partido Democrata, que foi consolidado com o New Deal de Franklin Roosevelt, que tinha uma linha intervencionista adotada com o pretexto de equacionar a crise de 1929. Então o Reagan também foi um ícone da luta contra o totalitarismo soviético. É famosa a imagem dele pregando a queda do Muro de Berlim, desafiando o Gorbachev da União Soviética a colocar o muro abaixo. E Reagan teve a sua trajetória política marcada por discursos, frases e defesa de teses que levam à liberdade, levam à redução do Estado e a compreender o governo como muitas vezes o problema em vez de a possibilidade de solução. Sem Reagan, hoje os Estados Unidos sofrem uma ameaça interna proveniente do Partido Democrata que não tem precedente sequer no New Deal de Roosevelt, muito embora o evoque. Há alas dentro do Partido Democrata cada vez mais radicais. Isso tudo já ficou claro quando o Barack Obama chegou ao poder dizendo que o seu objetivo era transformar fundamentalmente a América. América que desde Tocqueville é avaliada como uma das experiências mais bem sucedidas, uma das experiências políticas e institucionais mais bem sucedidas da humanidade. Um espelho, sobretudo ocidental. No entanto, queria transformar fundamentalmente esse cenário. Na mesma toada vão radicais socialistas do Partido Democrata, como a nossa Alexandria Ocasio-Cortez. Mais uma vez ela aparece aqui no Flash, no nosso último artigo de hoje, do Rachevski. Intervenções estatais nos Estados Unidos e as maluquices da socialista Alexandria Ocasio-Cortez. A bola da vez é o projeto dela chamado Green New Deal. O nome já diz tudo, está inspirado lá no projeto do Roosevelt. Ela quer impor coercitivamente, naturalmente, através do governo, através da legislação, que a sociedade americana abra mão de uma série de bens, de serviços e de produtos. Inclusive o projeto, que vocês vão ver alguns detalhes do projeto no artigo, ele chega a cogitar que se proíba, que se promova o banimento do consumo da carne nos Estados Unidos. O nível de insanidade chega a esse ponto. O que essa moça deseja, os socialistas do Partido Democrata desejam, destruindo os pilares da experiência nacional mais bem-sucedida da modernidade, é destruir a civilização como nós conhecemos. Esse é o recado que o Rachevski deixa no artigo dele. E esse foi o nosso Eliflash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e nós estaremos de volta na semana que vem. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima. Tchau.